Tu estiveste envolvido na questão do Web Summit em Portugal. Eu não adoro aquilo que o Web Summit se tornou. Não. Porquê? Porque acho que está uma feira de vaidades e uma coisa muito mais virada para o negócio da feira do que para o objetivo de transformação. E eu não estou a ser lírico, porque eu acho que é o objetivo de transformação que trouxe a capacidade daquilo que parou. João, mas olha que a última edição, com o baicote que se fizeram e dos grandes que não apareceram, tornou-se mais isso, melhorou bastante. Não fui e fico muito contente de ouvir isso. Os grandeirões saíram e aquilo ficou melhor. A mercantilização do Web Summit, o preço brutal que a cidade paga para aquilo, e fazia-me uma imensa impressão de como é que se pedia uma Câmara ou um Ministério da Economia para pagar coisas que os únicos beneficiários, principais, únicos beneficiários, eram hotéis, restaurantes, táxis, entertainment. Metiam bola nisto. Turismo. Sim.